Ninja, o Arthur Ortega 1009 falou, hoje vou sair com minha amada pela primeira vez, que demais mano, você já conheceu ou vai, mas já ama, isso é muito foda, caramba, poderia me dar uma dica para fazer coisa linda no cinema e acima de tudo respeitá-la? Porra cara, já está aí a coisa mais maravilhosa do mundo, você já está preparado, preparadíssimo, você vai fazer esse cinema ser a coisa mais maravilhosa e divertida do mundo, você está aí, você está tranquilo, você não está pensando com a caceta, você já está sossegado, sabe? O cara quando ele só está pensando com a caceta, aí já, ele, eixe mano, eu já tive cada situação horrível, você está indo para curtir, não tem coisa melhor, você vai lá, você está namorando, cara, isso é maravilhoso, é um amante à moda antiga, esse é o cara foda. Ortega, Ortega, você está numa posição maravilhosa, cara, maravilhosa, sabe? Você está indo para curtir a mina e curtir o cinema, não tem coisa mais extraordinária, você está indo namorar, amante à moda antiga, curtindo, tudo que ela fala é engraçado, você está olhando nos olhos dela, Você vai lá, você vai lá, vai pegar, eu pego a pipocona, hum, toma aqui o grande refrigerante, hum, tá lá tranquilo, você está conectado no filme, para fazer o filme ficar ainda melhor para ela aproveitar, puta que é o pariu, só tem coisa boa e aquele clima amoroso, ele vai se formando. Ah, cara, o passeio de bondada com a gata, puxa vida, isso é maravilhoso, cara, eu sou um cara muito romântico, é assim que funciona, cara, tranquilo, você vai ter tempo para deslizar a bananinha a hora que for, mano, a vida inteira, Enquanto os outros, você só quer ficar assim, só toma no cu, só toma no cu, aproveitou nada, você pega o bilhão na mão e fala assim, dá um minuto e você já está tranquilo, economizou 800 conto do Gruta Azul, E aí você sai com a gata fantástica para ir no cinema, curtir o cinema, curtir o rango, curtir o sorvete depois, ô cara, você, deixa eu, vou levar a Maira para dar uma volta em sua homenagem, Mas vamos sair, fazer um passeio romântico, tá, tá fazendo tempo, vamos fazer um passeio bem romântico, tranquilo, sem pressa, pressa, pressa do quê? Pressa é inimiga da perfeição, você está muito foda, cara, muito foda, vai dar tudo certo, só vai seja você e dê a atenção máxima para ela, Ela é o que interessa na noite, ela, bate um papo com ela, vê o que ela gosta, escute-a, dê ouvida, conte-me mais, não brinca, sério, e aí o que aconteceu com ela? É isso, meu garoto, e aí o coração vai conectando, ai caramba, que momento bom, que legal, o 3 mil grau, leva ela para o baile, leva, que ela gostar do baile, depois do filme, Pô, coisa maravilhosa, cara, caramba, vai, vai para o filme que é demais, cara, pô, que momento, cara, que coisa romântica, e meu braço, lembra disso daqui, aí você vai entender o valor disso daqui, a gente já conversou disso na live, mas é sempre bom relembrar. Não existe, para mim, Douglas Viegas, uma coisa mais maravilhosa do planeta, do que aquele momento que você está, está você e a sua amada, você é a gata sensacional, e você bateu aquele papo, trocou aquela ideia, aquele momento, e de repente, ela faz isso daqui. Você vai, olha, para todo mundo que está aí, você está conversando com a pessoa, você ainda não ficou, você está lá, você está batendo papo, tem aquele clima maravilhoso. Quando acontece isso daqui, você está batendo, conversando, é, não, pode crer e tal, pá, aí ela faz isso aqui. Ah, meu Deus do céu, o coração, você fala, esse momento que ela faz assim, Meu Deus do céu, sobe fogos de artifício, começa a explodir, puta que eu paro, você grita do alto do Monte Everest, Você não consegue acreditar que a menina vai te dar um beijo, cara. Isso é a coisa mais extraordinária do planeta Terra, só um cara extremamente romântico, apaixonado, entende o valor daquele momento mágico. É muito mágico o bar, aquele momento que, puta que eu paro, até uma dor no peito, de tanta emoção, de tanta emoção, não tem nada que se compara àquele momento. Tamo muito junto, meu truta. Tamo muito junto, tá?